Bom, eu entrei na Gazinha, eu tinha quase 21 anos, hoje eu tenho 22, estou aqui há um ano e dois meses, né? E assim, nós vivemos na era das startups, né? Então assim, quando a gente tem a tecnologia, ela vem para ajudar o ser humano a diminuir tempo, né? Naquilo que a gente demanda um pouco mais de tempo para fazer, quando a gente tem a ajuda da tecnologia, a gente vai fazer com menos tempo, né? E no que diz respeito a trazer tecnologia para a empresa, é isso que a gente tem que visar, né? Menos tempo para fazer e, é claro, com investimento, né? Mas agregar na produtividade. Então por mais que o jovem hoje, ele seja mais autodidata, ele tenha acesso a mais informação, ele saiba fazer mais coisas em menos tempo devido a tecnologia, ele está perdendo essa questão de se relacionar, né? Como se portar, como se relacionar, como falar com o mais velho, né? Só que o mais velho, ele é uma fonte de sabedoria, aquilo que nós temos na teoria, ele tem na prática, né? Bom, no caso do seu Mário, a gente vê que ele, por mais que ele seja uma pessoa da geração antiga, ele tem uma mente jovem, né? Então ele quer ajudar as pessoas no sentido de compartilhar o conhecimento dele e ele implantou isso na Gazin. No meu setor, por exemplo, o que eu acho interessante é a questão de desenvolver talentos, né? Isso é muito visto ali. Então os mais antigos, aqueles que já estão com os cargos mais consolidados, eles nos ajudam, os mais novos, a como consolidar, né? Ela é uma excelente empresa para trabalhar, aquela empresa que a gente pode convergir o meu propósito com o propósito da empresa, que nos dá liberdade, né? Porque quando a gente tem liberdade para ser quem nós somos, quando nós temos liberdade para buscar aquilo que nós queremos, aí o que isso vai agregar? Vai agregar produtividade. Porque a gente não vai ficar ocioso, não vai ficar ansioso, não vai ficar chateado porque a empresa está nos bloqueando, a gente não vai querer buscar novos áreas. Porque a empresa nos dá oportunidade de pensar grande, de pensar alto, de pensar no nosso propósito. Mas na verdade a gente pode pensar em intraempreendedorismo, né? E intraempreender, a gente pode intraempreender nos processos que nós aplicamos no nosso dia a dia de trabalho. A gente pode intraempreender na nossa relação com as pessoas dentro do ambiente de trabalho. E a empresa, ela tem que nos dar liberdade para isso. Ela tem que dar liberdade para o colaborador intraempreender. Como ela vai estimular o empreendedorismo? Por quê? Quando ela estimula o colaborador a intraempreender, ela está estimulando ele a formular processos mais rápidos, mais ágeis, que vão agregar na produtividade, no lucro da empresa. Então quando o funcionário se sente motivado a fazer isso sem represária, bom, então eu vou ter tempo para empreender, eu vou ter tempo, eu vou ser, como é que é a palavra? Reconhecido por empreender num processo, aí ele vai se sentir estimulado. E isso é excepcional, porque como nós já falamos sobre a questão das startups, as startups, elas estimulam constantemente o colaborador a fazer isso, né? A tirar o que tem de melhor dentro dele, as melhores ideias e aplicar isso no processo da empresa. Então isso aí é o que nos motiva. Ah, eu fico bastante orgulhoso, né? Quando eu escuto alguém falando sobre a Gazin, porque eu não consigo ver, eu nunca vi, né? Eu mesmo falando, eu nunca vi alguém falar mal da Gazin, né? Todas as vezes que as pessoas lá fora, aqui na cidade, na região, até mesmo em outros estados, quando falam da Gazin, falam muito bem, né? Como uma excelente empresa, como um espelho para as outras empresas, né? Do nosso país. Falam bem da Gazin no quesito ambiente de trabalho, falam bem da Gazin no quesito preço, forma de atendimento do cliente, metodologia da instituição e assim por diante, né? Tudo isso me motiva a estar aqui, porque eu também fico orgulhoso quando vou falar que eu trabalho na Gazin, né? Então é isso que me motiva a estar aqui. Esse é o nosso jeito Gazin de escrever o futuro, feito de gente para a gente.